Ontem à noite no bairro do José Américo, aqui na capital. Ó, quem vai contar pra gente os detalhes é Everton Corrêa, que passou mais cedo na central de polícia e vai trazer os detalhes. Everton, bom dia. O que aconteceu com esse rapaz? Oi, Anny. O caso foi no José Américo e foi registrado aqui na central de polícia. Um porteiro, então, foi espancado durante um assalto. Levaram a moto dele, uma fã preta. A gente já coloca na tela aí as informações pra quem puder ajudar a localizar, com informações que podem ser dadas à polícia. Placa OFX 7016, uma moto fã preta. Falar com ele, claro, a gente não vai mostrar o rosto, entender como é que foi isso tudo. O senhor tava onde, passando por onde? Eu sei que foi no José Américo, ali na Hilton Souto Maior, né? Tava passando na Hilton Souto Maior e ia comprar cigarro. Ao me aproximar lá de um quiosque, que é um quiosque de Queiro, quando ia passando, um elemento deu um chute no meu peito, eu caí, eles vieram pra cima de mim. E eu saí correndo, me machucaram, um tava com uma faca. Um deles eu conheço, que é o Daniel, sei onde ele mora. Chamei a viatura, foram lá comigo, mas não entraram na casa dele. O irmão dele saiu, disse que ele não tava lá e tal. Aí a polícia me deixou. Depois fui na casa da minha esposa, chamou a polícia novamente, nós fomos lá. Aí mostrei onde era a casa também, não entraram, não abordaram. Foram quatro. Eu identifico todos os quatro, só sei o nome de um, que é o Daniel, tá entendendo? E sei onde é a casa dele. Tenho certeza que minha moto tá lá no Calibris. Isso ali é perto de um quiosque, já perto da ladeira, que liga o bairro de José América ou com o bairro de Mangabeira? Antes um pouco do Bem Mais, só que do outro lado ali, onde o pessoal vende ovos ali, tem até um negócio que vende galeta ali. Acabou ficando machucado também, né? É, me agrediram bastante, tá entendendo? Me chutaram, me agrediram, eu saí correndo, jogaram o pé de mim, porque eu fui pra cima da moto pra pegar a minha moto e eles ficaram jogando o pé de mim, eu tive que correr. Qual a sensação de cidadão nesse momento? É horrível e principalmente um rapaz que eu sempre vejo ele, ele sabe quem eu sou, tudinho, fazer um negócio desse e fica impune. Eu gostaria que a polícia militar desse um apoio pra ir lá agora comigo, que eu tenho certeza que eles estão lá. Eu tenho certeza que é pra entrar lá na favela, entrar comigo lá, que eu tenho certeza que tá lá, que minha moto tá na casa dele. Ok, então obrigado por conversar com a gente. A gente reforça pra você que tá em casa os dados dessa moto, pra caso você possa ajudar com informações pela polícia, pode ligar no 190 da Polícia Militar pra poder ajudar, tá bom? Então, OFX 7016 é a placa dessa fã preta que é desse cidadão que teve a moto tomada em assalto. Volto com você, Anne. Valeu, Everton. Fazer um apelo então pra todos vocês aí dessa região, né, do José Américo, entre o José Américo e o Mangabeira ali no Colibris. Se você viu essa moto preta em alguma rua por aí ou alguém circulando em alguma atitude suspeita, liga pra 190 pra acionar a polícia e ajudar aí a resolver esse problema com esse trabalhador que teve a moto roubada ontem à noite no José Américo, que ainda tá lá, né, até agora na central de polícia tentando resolver, ó que dor de cabeça, então tá feito o apelo, tá? Agora a gente fala de combate à violência.